O Retroid Pocket 2 Plus e o X18S, eles não são consoles pra rodar Nintendo Wii, mas a partir desse vídeo, graças ao Lucas MegaStriker, ele descobriu uma maneira da gente poder rodar Mario Kart Wii aqui dentro. É isso que eu vou mostrar pra vocês hoje nesse vídeo tutorial. Se você curte esse tipo de conteúdo, faz eu saber curtindo, deixando like, se inscrevendo e compartilha esse vídeo em grupos AtroGamer. Todos os links que vocês precisarem estão aqui na descrição, ali tem um guia escrito no meu site victoriemini.com ou .com.br. Dentro do guia do X18S, a gente pode descer até a parte GameCube, e aqui tem um link pros 3 emuladores e uma lista de compatibilidade. Tudo aqui é muito útil pra você. No caso de hoje, vamos baixar o Dolphin MMJR. Vai abrir o site, desce aqui um pouco e baixa esse APK. Só clicar em cima. Faz o download se ele perguntar, se pedir alguma permissão, você dá permissão. Abre ele e instala o aplicativo. Uma vez que ele estiver instalado, é só a gente abrir o aplicativo. Aqui dentro, a gente aperta no botão de mais. Eu costumo criar uma pasta na base do meu console, chamada Games. E dentro dessa pasta Games, uma pasta pra cada um dos consoles. 3DS, Dreamcast, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, Nintendo GameCube, Playstation 1, até Wii. Coloca no Wii e aperta OK. Antes de abrir o seu jogo, tem duas coisas que a gente tem que fazer. A primeira é mapear todos os nossos controles. O Mario Kart Wii, ele pode usar controle de GameCube. Isso facilita muito a nossa vida. Então vamos clicar aqui em GameCube Input, GameCube Controller, Emulated. E vamos mapear um por um. A, eu costumo colocar o A aqui. B, eu costumo colocar o B aqui. X, Y, Z e por aí vai o Z. Eu coloco no L2. Lá embaixo, o L e o L analog, eu coloco no mesmo lugar, aqui no L1. E o R, R analog no mesmo lugar, aqui no R1. Salva, clica nesse disquete no final. E agora, umas últimas configurações. Clica em Game Settings. Aqui dentro de Game Settings, clica em General. Aqui a gente vai ativar algumas coisas. A primeira delas é Override Emulated CPU. Ativa esse. Emulated CPU Clock Speed. Coloca em 50%. E lá embaixo, Audio Stretching. Eu colocaria ele aqui também. Salva tudo isso. Segura novamente em cima. Game Settings. Graphics Settings. Troca aqui, Video Backend. Coloca Vulkan. Logo embaixo, você pode ativar Compile Shaders Before Starting. Também Backend Move Threathing. Ativa todos esses. E salva. Agora, a última coisa que eu recomendo fazer. Game Settings. Whip. Vem até embaixo e desativa o Pol60. Clica aqui no Save. Basicamente tá pronto. Eu recomendo que você sempre use a versão europeia do jogo. Porque a versão europeia, ela roda em 50 Hz. A americana em 60 Hz. Então é mais fácil da gente emular a versão europeia. Você vai conseguir, provavelmente, jogar numa ótima velocidade. A mesma velocidade que você viu aqui nos vídeos. Porém, provavelmente, vai ter uma caixa preta no canto esquerdo superior. Tem uma maneira de resolver isso. Você precisa de um computador. Ali no meu site. E abre o programa Black Box Fixer, que tá ali na mesma pasta. Vai demorar um pouquinho. Ele vai criar um arquivo chamado patched.iso. Coloca esse arquivo no seu console. E tá pronto pra jogar. Pode manter até os mesmos saves de antes. Vocês vão ver que a partir de agora, o jogo ele tá rodando perfeito. O jogo ele tá rodando perfeito. Tá, talvez não esteja 100% perfeito. Tá quase ali. Tá de 5 estrelas, eu daria 4. 4.2, talvez. Ele dá algumas engasgadas, mas é um jogo que tá agora 100% jogável. Que antes não era realidade. Muito obrigado, LucasMegaStriker, por fazer parte dessa comunidade. Se você quer trocar ideia com ele, comigo e com outros membros da comunidade, é só entrar lá no meu Discord. O link tá aqui na descrição. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E, de novo, se você curte esse tipo de conteúdo, faz eu saber. Deixa um like, se inscreve e comenta aqui no vídeo que outros vídeos você gostaria de ver no futuro. Paz. 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 Obrigado.